Achou que ia sentar, né? Achou que ia vir aqui pra casa. A alegria do pop dura bem pouquinho, gente. Eu não sei, agora vou descansar um pouquinho sentado no banco da riqueza. Aí, a Mari inventando as tuas, tá aí de pé. Até que a gente ficou bom aqui, né? Ficamos bons. Bom, gente, o A Casa é Sua desta sexta-feira. Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E já é conhecido por ser um mês de prevenção contra o câncer de mamas em mulheres, não é mesmo? Exatamente. Mas o que muita gente ainda não sabe é que Outubro Rosa também é um mês de alerta e prevenção de doença para os pés. Então acompanhem na reportagem. Olá, pessoal. Hoje no A Casa é Sua nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nesse mês de Outubro, né? Que é Outubro Rosa. Mas hoje a gente vai falar sobre o câncer em cadelas. Eu estou aqui com a Cláudia Boraschi, veterinária, que vai estar tirando algumas dúvidas da gente a respeito desses pets. Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade e seja bem-vindo à Casa é Sua. Obrigada. Bom dia a vocês por me receber. Cláudia, explica um pouco pra gente do que se trata esse câncer em cadelas. O câncer de mama, assim como em humanos, é um crescimento de forma desordenada das células da cadeia mamária. E elas causam alguns prejuízos. Alguns são ditos benignos, causam prejuízo pelo tamanho no local que eles se encontram. E outros malignos que afetam o órgão em si podem soltar algumas células e vão fazer metástase em outros órgãos, como pulmão, fígado ou até ossos. Certo. E quais são os primeiros sintomas que aparecem? Os primeiros sinais, eles são geralmente relacionados a pequenos nódulos. Podem ser milhares do tamanho de uma ervilha, de um arroz, que acontece em toda a cadeia mamária. Pode ter sinal de vermelhidão, edema, que é o inchaço, uma pele mais áspera. São os primeiros sinaizinhos que aparecem. Certo. E esses sinais, eles aparecem enquanto eles ainda são filhotes? Tem que ter uma certa idade? A idade média que acomete câncer é de 7 a 12 anos nas fêmeas. Podem ocorrer antes? Podem. Mas a idade média é de 7 a 12 anos. São em animais mais velhos. Nos machos também pode acontecer? O câncer de mama também pode acontecer em machos. E geralmente eles estão ligados a certoliomas no macho. Ou a hiperestrogenismo. Certo. E o tratamento, Cláudia? Como que funciona? O tratamento vai depender muito do estadiamento, de como esse animal chegou. Então, quando esse animal chega para a gente, principalmente para um oncologista, ele vai fazer alguns exames gerais no animal, ver o estado geral que o animal se encontra. Vai fazer um raio-x, porque a gente precisa saber como está o tórax, se tem micrometastas. Vai fazer um ultrassom para saber se tem metastas em outros órgãos. Vai fazer uma punção por agulha fina que a gente faz no tumor em si para estudar a citologia. Para ele poder estadiar esse tumor. Que é chamado o estadiamento TNM, que é o tamanho do tumor. Se tem linfonodos regionais acometidos e se há metástase. Daí você consegue chegar num estágio, que ele vai de 1 a 5. E daí você vai traçar um plano terapêutico, uma conduta terapêutica. O câncer de mama, a conduta terapêutica maior dele é a cirúrgica, é a retirada. Mas em algumas vezes você tem que fazer a retirada, você não consegue fazer todas as células, porque é meio microscópico, então você opta às vezes por quimioterapia de juvante, uma radioterapia de juvante ou até tratamentos hormonais. Certo. E qual seria, Cláudia, a prevenção? A prevenção, ela se dá primeiramente, não utilizar as injeções contracil ou contraceptivas, porque elas têm alta concentração de progesterona e essa progesterona mais no organismo da fêmea, ela vai causar algumas alterações no sistema reprodutor. Então ela faz uma maior secreção dentro do útero, predispondo a piometra. Quando algumas pessoas aplicam e a fêmea ainda está prenha, ela faz o útero parar e decidir se desenvolver, então esses fetos podem morrer dentro da fêmea, ele pode causar pseudociese, o organismo entende aquela progesterona que foi aplicada como se estivesse grávida. Então tudo isso vai gerar patologias no animal, como a piometra, retenção de fetos, pseudociese e a progesterona também está presente na glândula mamária e ela faz aumento de células, ela faz aumentar o número de células, a hiperplasia e isso vai gerar o câncer. Certo. Então a castração seria a melhor opção? A castração é a melhor opção e a castração não deve ser feita de forma aleatória em qualquer momento da vida. Alguns anos atrás era muito discutida a castração pré-púbre, que é antes do primeiro cio. E hoje em dia sabe-se que ela traz vários prejuízos, porque o estrógeno em si é importante para a formação dos órgãos genitais, fechamento de epífises de ossos. Então se você castra um animalzinho muito novo, esse animalzinho pode ter depois, que nem o gato, o macho e o cão. Ele pode ter o pênis não muito desenvolvido, ele pode ter obstruções urinárias. A fêmea pode ter uma vulva muito infantil, que vai predispor a cistites e dermatites. E tem fraturas também, que como a beiradinha do osso não fechou, a gente tem fraturas epifisárias. E em alguns casos, essa falta do estrógeno predispõe a outros tumores que não aconteciam. Então a melhor época da castração é entre o primeiro e o segundo cio. Quando você faz a castração pré-púbre, você diminui até 0,05% da incidência do tumor. Quer dizer, cai muito. Quando você faz essa castração entre o primeiro e o segundo cio, essa porcentagem fica a 8%. Mas se você for ver custo-benefício, é muito bom. Porque você tem uma porcentagem muito pequena da incidência do câncer de mama e não tem todos os prejuízos da castração pré-púbre. Agora, quando ela é feita mais velha, ela cai em torno de 26%, porque já teve todo... a glândula mamária já sofreu toda a ação do estrógeno. Então ali, naquele momento, não vai ser mais para prevenir o câncer, tá? Tá certo. E aí você me fala, a cura em cães, ela pode acontecer? Pode. E quanto antes você levar o animal e ele for diagnosticado nos primeiros estágios, mais chance de cura, o prognóstico desse animal é mais favorável. Tá certo, Cláudia. Então fica aí o alerta para vocês, tutores, né, trazer o seu animalzinho o quanto antes. Viu um carocinho, um tumorzinho, né, Cláudia, já trazer para fazer todos os exames. E ainda aqui conversando com a Cláudia, nós até estávamos aqui falando nos bastidores sobre uma ação, né, a respeito do Outubro Rosa. Que acontecerá que dia, Cláudia? Vai acontecer agora, terça-feira, 24 de outubro, da 1h30 às 4h30. Nós vamos estar aqui na clínica, recebendo as pessoas com o café da tarde, com informações sobre prevenção do câncer, sobre a cansação e fazer a avaliação de mamas. Assim como nas mulheres, a avaliação de mamas nas fêmeas também é importante. Então a gente vai ensinar as pessoas a fazer e vai fazer essa avaliação de forma beneficente. Que bacana. Será aqui mesmo? Será aqui mesmo na clínica. Então tá ok. Muito obrigada, Cláudia. É pra você. Volto com vocês aos estúdios e olha, sempre prevenir é o melhor remédio.